Oi, eu sou a Alexandra Gouros, e a vocês são o Alexandrismos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma palavra que eu vou falar baixinho, tá? Pra vocês ouvirem. Gorda. Gorda! Gorda? Ela falou gorda? Pode falar gorda? Gorda? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Laroca, que você estiver vendo o Whistle, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem, narrando um jogo de futebol, pelo visto, falando muito rápido. Gente, olha só, se liga no negócio aqui. Muita gente pergunta pra mim uma coisa que eu, às vezes, acho que é super básico, que eu já falei mil vezes, mas eu nunca tive um título de vídeo com esse nome, né? A gente pode falar a palavra gorda? Essa palavra não tem problema? Eu não tô sendo gordofóbica? Não é preconceituosa? Tá tudo bem falar gorda? A palavra gorda, ela nada mais é, né? Se você pegar a definição da palavra gorda, ela é o antônimo de magra. Uma pessoa que é grande, volumagem, uma pessoa que é gorda. Tem a pessoa que é gorda, tem a pessoa que é magra. Gorda é uma característica física. Não há problema algum nessa palavra, como característica física. Tá, mas vem cá. Por que que quando o cara lá te chamou de gorda, nojenta, gorda não sei o que, você ficou reclamando que ele te chamou de gorda? Em nenhum momento quando a gente é zoado, ou seja, quando a gente sofre preconceito na internet, o problema está na palavra gorda. Está no que vem junto com ela. No que adjetifica o fato de eu ser gorda. Ou seja, no adjetivo que vem do lado. Gorda, nojenta. Eu sou uma mulher gorda, e por causa disso eu sou nojenta. Poderia me chamar só de nojenta, que seria uma mesma ofensa. Gorda, nojenta, o problema tá na ofensa que vem com isso. Essa expressão é uma expressão gordofóbica. Porque tem toda uma questão, né, das pessoas gordas federem, das pessoas gordas serem nojentas, e asquerosas, e aberrações, e com o corpo deformado. Vem disso. Vem de lá. Então você tá me ofendendo porque você tá falando que eu sou uma gorda nojenta. Não é porque você tá me falando que eu sou gorda. Se você falar, ai, sua gorda, sai daqui! Isso é ofensa, mesmo que você fale sua gorda. Mas se você falar, ai, sua gorda maravilhosa, eu sou uma gorda maravilhosa. Muita gente fica falando, ai, é porque eu sou plus size, né? Você não é plus size. Você não é uma mulher plus size. Você não é um homem plus size. Você é uma pessoa gorda que usa roupa plus size. Plus size é para a categoria de moda, segmentação de moda, de tamanhos plus size. Você não é uma pessoa plus size. Você é uma pessoa gorda, tá bom? Mas eu posso falar que eu sou cheinha, que eu sou fofinha, que eu sou parruda, que eu sou gordinha. Você pode falar o que você quiser. Só não fica com medo de usar a palavra. Você que tá nesse processo de empoderamento, usa pra falar sobre você. Pode ser difícil. Quando você fala, gente, acontece muito comigo. Eu falo assim, ah, não, porque eu sou gorda e tal. Não, não fala isso. Não, queimaí, pô. Tá bonita, cara. Tem uma mulher bonita. Não fala que tu é gorda. Eu falo, não, eu sou gorda. Tem gente que é magra e eu sou gorda. Não, 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 mas, pô, gordinha, cheinha. Tu nem é gorda, né? Gorda. Não, tá tudo bem. Eu sou gorda. As pessoas, elas se assustam quando a gente fala. Eu sei, parece fácil de falar pra falar, mas as pessoas se assustam. Ou então, quando você vai falar de alguém. Amiga, você que é gorda, não sei o que, você é aquela pessoa. O quê? Tá falando que eu sou gorda? Que é um absurdo. Tá falando, tá me xingando, tá maluca? Infelizmente, a palavra gorda, ela tem esse tom pejorativo. Ela tem esse tom de xingamento. Porque se você não é magra, se você está fora do padrão, tudo que foge ao padrão, é feio, é repugnante, é abominável. Você precisa mudar isso aqui pra chegar aqui. E se você ainda não é escutando esse canal, faça o favor de se inscrever e deixar seu like, tá, meu amor? Deixa esse like aí. Desde pequena, eu entendi que o maior elogio que eu poderia receber era que eu era linda, que eu era bonita. E a minha beleza, a minha fachada comercial, ela ia atrair homens, ela ia atrair as pessoas. E ser bonita, pra mim, que era uma mulher gorda, era ser diferente do que eu era. Porque todo mundo que era considerado bonito era magra. Então, eu tinha que ser magra. Ser bonito é ser magro. A gente é construído socialmente pra entender que o bonito é magro. O gordo é feio, o gordo é nojento, o gordo é asqueroso, o gordo fede, o gordo isso e lá... É horrível, gente, é gatilho, mas eu quero que vocês entendam de onde vem isso. Todo mundo tem esse olhar pra palavra gorda. Então, quando você fala gorda, é como se você estivesse me xingando. É como se você estivesse ferindo alguém. É como se você... Calma aí, cara, não precisa tanto. E não é isso. Vamos começar a normalizar a palavra gorda. Ressignificar a palavra gorda para o que de fato ela significa. Que é característica física de uma pessoa que é gorda, ao contrário de magra. Só isso. E outra, não vamos falar também gorda para tudo. Tem muita gente magra, tem muita gente que tem uma pancinha que fala que é gorda. Ah, eu me sinto gorda, isso e aquilo. Porque quando a gente se sente feia, quando a gente se sente estranha, quando a gente não se sente bonita, a gente se sente gorda. Porque ser gorda é ser feia. Se você parar pra pensar, quando a gente fala, eu me sinto feia, é sentimento. Tá vindo do seu sentimento. Você se sente de uma determinada forma. Faz um exercício. Comenta aqui embaixo se você fizer esse exercício. Hoje. Se você tá se sentindo feia hoje, você tá se sentindo gorda hoje, por exemplo. Amanhã, você vai estar com o mesmo corpo. Você vai continuar se sentindo feia? Ontem, você tava com o mesmo corpo. Você vai continuar se sentindo feia? A gente vai mudando, a gente vai se sentindo. O sentimento, ele muda tudo. E a gente vai se sentindo de um jeito ou de outro. E aí a gente fala que a gente tá se sentindo feia. Ou, tô me sentindo gorda. Porque eu engordei 2kg, eu engordei 3kg. E aí, a partir do momento que eu engordei, eu sou gorda? Não. Você só é gorda se você não for magra. Se você engordou, a não ser que você tenha engordado o suficiente para você não caber mais em roupas de tamanho tradicional, né? Que a gente vê nas lojas por aí. Porque, infelizmente, não tem roupa pra gordo. Se você engordou o suficiente para não passar numa catraca, não passar em alguma coisa, você continua não sendo uma pessoa gorda. Você pode ser fora do padrão. Ou você pode ser uma pessoa magra, ainda fora do padrão. Entende? Vamos ressignificar essa palavra e entender que não tem nada de errado. E também, ter muito cuidado quando a gente for apontar que alguém é gordo. Falar sobre essa palavra. Vai falando pouco a pouco. Tem muita gente que se incomoda. Não é muito comum a gente chegar por aí e ficar também apontando Ah, você que é gorda, você que é isso, que é aquilo. Se você tiver intimidade com a pessoa, a pessoa pode se sentir mal. Então, assim, ressignifique essa palavra na sua vida. Vá falando. Tem muita gente que é magra, que me segue e fala Mas como é que eu vou falar sobre isso com a pessoa apontando que ela é gorda? Não fala. Começa a perguntar pra ela como é que ela se sente, como é que ela se vê, como é que ela se enxerga. Começa a entrar por aí. Mas não fala. Agora, se for pra falar de si mesmo e você realmente for uma pessoa gorda, você fale. Eu sou gorda. Ah, eu sou fora do padrão. Ah, eu sou magra. Gente, é isso. São corpos. É característica física. Não tem nada além disso. Vamos ressignificar a palavra e torná-la normal e comum. E tirar esse peso, né? Dela. Porque, na verdade, é isso. A gente tem que tirar o peso, né? O maior que o trocadilho seja, da palavra. Porque é apenas uma palavra. Então, vamos comigo. Repete comigo. Gorda. Vamos lá. Gorda. Mais uma vez. Gorda. Tá tudo bem, ó. Gorda. Nada quebrou. Tudo bem. Continua tudo aqui inteiro. Gorda. 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 Gorda, 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 gorda. Comenta aqui embaixo no vídeo, ó. Gorda. Gorda, 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 gorda. Comenta. Gorda, 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 gorda. É, gorda, 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 tá tudo bem. Viu? Tá tudo bem. É só uma palavra. É só uma característica física Se você for gorda, tá tudo bem Se você não for gorda, tá tudo bem também É só uma característica física E é isto, vamos cheirar o peso da palavra, querida Vamos cheirar esse tom pejorativo Gorda não é xingamento Gorda não é palavrão Gorda é apenas uma característica física Tá bom, meu amor? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo Quero saber o que você pensa disso tudo Continue assistindo Alexandrismos Vem aqui, ó Vem aqui, vai clicando nos vídeos aqui do lado Pra que você possa ir se desconstruindo E tornando a sua vida cada vez mais de boa Cada vez mais vibes E cada vez mais livre de padrões Que são impostos, jogados na tua cara o tempo inteiro E você vai entendendo que tudo isso foi criado E que, cara, tá tudo bem Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem Tá bom, meu bem? Um beijo, queijo colega lá em cima Até o próximo vídeo Tamo aí